Olá meninas, boa noite. Estou aqui hoje nesse momento para falar para vocês que eu não coloquei nenhum vídeo hoje para vocês verem, aprender, porque estou dodói da mão. Toda vez que eu tenho esse problema de tidinite, eu passo dois, três dias sem bordar, mas em vez de bordar que eu não posso com agulha, eu vim mostrar para vocês um risco e também ensinar um risco que eu falei para vocês em um dos vídeos aí, que eu vim ensinar para vocês esse vídeo. Aí hoje eu quero compartilhar esse vídeo aqui com vocês, que já que eu não posso pegar na agulha, pego no papel, mas de todo jeito eu quero estar junto de vocês, viu minhas amadas? Vamos lá? Meninas, faz de conta que isso aqui é um tecido e faz de conta que eu já bordei e já recortei, porque na verdade o bordado vai ficar todo aqui, nessa parte aqui, todo ponto caseado, todo aqui. E aí vocês vão recortar depois de bordado, recorta assim com a tesoura, bem recortadinho. No meio, vocês podem fazer uma rosa, no meio, uma rosa de lá aqui de lado, folha. Como eu ensinei, como vou ensinar, continuar ensinando a vocês. Pois é, isso que eu tinha para mostrar para vocês, daqui a pouco eu volto para mostrar mais outro negócio que eu tenho que falar com vocês, ok? Tchau! Aquele bordado que tem o nome de matame, é esse risco aqui, que você tem que fazer ele em seu paninho, faz o primeiro risco, e depois que fizer o primeiro risco, aí você sai fazendo essa parte aqui, que essa parte aqui dentro é aonde pega o ponto caseado. Eu falei para vocês que ia mostrar como faria o desenho, aí agora, hoje eu vou aproveitar que eu não estou podendo pegar em agulha para bordar, aí eu vou aqui riscando com vocês, e mostrando para vocês aqui o risco. Porque aqui é colocado aquele ponto caseado todinho, e a distância do pano, do tecido, quando você for riscar, você tem que deixar essa mesma distância. Três dedos de um lado, três dedos de outro, na lateral pode ser três dedos ou dois dedos. Por quê? Porque após você riscar e bordar, você vai fazer o corte nele, como eu ensinei naquele dia. Você vai cortar ele todinho, depois de bordado, você vai cortar ele, o tecido, vai cortar bem no pezinho, para fazer aquele bordado que eu ensinei aí. Então vocês vão cortar ele bem direitinho, porque assim no papel é ruim de cortar. Mas eu estou dando só um parecer para quem não viu ainda. Viu? Daqui a pouco eu volto terminando ele, para vocês verem. Viu? 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 Legenda por Sônia Ruberti